Oi gente, sou a Alessandra Komuti, representante da Skaf Cosméticos, uma marca que está presente no mercado há 41 anos. E hoje eu venho trazer uma grande novidade para vocês. A Skaf Cosméticos, em parceria com a Odete Benefícios, vem trazer a oportunidade para você continuar ainda mais linda com os cabelos hidratados, nutridos e super reconstruídos. Como participar? É super fácil. Corre lá no site da Odete Benefícios, cadastre-se como Odete Diarista e o benefício custa apenas R$ 29,90. Estando em dia com a mensalidade, você pode sempre adquirir os nossos pacotes. Corre até o site da Skaf, lojaskaf.com.br e ganhe cupom com 10% de desconto, oportunidade de frete grátis, sorteios de produtos, lives e muito mais. Conto com vocês! Estando em dia com os cabelos hidratados.